Aia Lulitos, aqui é a Futtershy, aqui é a Rainbow Dash, e aqui é a Harriet, novamente do canal da Luli. E hoje nós estamos aqui de volta no Avatar World, porque eu trouxe preceitinhos para a Harriet e a Rainbow Dash Bebê. Então, vamos lá! Como vocês não se deram bem na escola como bebês, eu resolvi montar uma creche aqui nessa casa aqui do Avatar. Ai meu Deus, então eu vou continuar sendo bebê? Uau, isso daqui parece ser incrível, Futtershy! Sim, é uma caixa enorme! Vamos abrir, meninas? Um, dois, três e... Já, senão eu vou começar a chorar! Ai meu Deus do céu, não chora não! Não chora não! Uau! Ai, que legal! A bebê Harriet adorou os presentes! O que a gente abre primeiro? Vamos ver, eu vou abrir esse preceitinho azul. Ai, essa moça aqui está atrapalhando a gente. Ah, com licença, moça, você poderia dar uma licencinha? Ai, ai, tudo bem, querida. Pode gravar o seu vídeo. Ai, aí sim. Ai, vamos lá abrir, vamos abrir, vamos abrir. Ai, tem muita coisa aqui! Ai, eu estou com fome! Que bom que já tem uma mamadeirinha! Ai, é de gatinho! É, eu quero essa mamadeira para mim! Ai, e eu? Calma, meninas, tem duas mamadeiras aqui, ó. Você fica com essa, Harriet. Mas ela está vazia! Ai, não, 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 não começa! Enfia essa mamadeira na boca. Mas ela está vazia! Ai, eu preciso fazer mamar para essas duas. E agora? O que é isso daqui, gente? Alguém me explica. Ai, é uma lancheirinha. Olha aqui a chupeta! Ela vai ficar quieta agora. Ai, é assim que se cala um bebê. Ah, tem outra! Eu vou descer! Ai, tem uma batiquilhinha. Eu vou querer para mim. Ai, só para beber. Que pena. Tem até de borboleta. Olha, tem um monte de chupeta. Eu quero a rosa, Puttershy. Eu quero a azul. Meu Deus, bebê desse jeito? Enjoado desse jeito? Ai, será que eu era assim quando eu era pequena? Olha, tem outras mamadeirinhas. Que gracinha. Nossa, tem um monte de meninas para vocês escolherem. Deixa eu colocar aqui na cozinha mesmo essa lancheirinha. Depois já vou ter... Ai, calma. Eu vou carregando esses presentes para saber onde eu vou colocar as coisas. O que é isso? Ai, é para encher balão. Achei isso daqui para esquentar as madeiras. Deixa eu até deixar aqui na cozinha. Vou colocar isso aqui em cima. Deixa aqui. Vai queimar os negócios. Vamos colocar aqui. Deixa eu ver o que mais que tem. O que é isso? Ah, é para o leite. Meninas, calma. Não precisam chorar. Ai, musiquinha para as bebês. O que é isso? Câmera fotográfica. Vou tirar uma foto da Harry de bebê. Ixi, ela não gosta de foto. O que é isso daqui? Está mexendo lá. Ai, é aquelas telinhas de vigiação bebê. Acho que a minha mãe tinha um desse. E ficava do lado do meu berço. Eu achava que era um bicho. Ai, olha que legal. Ai, é para costurar a roupinha para o bebê. Ai, que legal. Calma, eu preciso arrumar tudo direitinho. Porque eu preciso fazer o mamar das meninas. Meninas, calma. Eu vou fazer o leitinho de vocês. É, minha barriguinha está roncando. Anda depressa. Ah, e eu quero a mamadeira de ricinho. Ai, meu Deus do céu. Olha para vocês verem, Lolite. Bebês e gente temos aqui. Vou pegar aqui o leite em pó e colocar na mamadeira. Foi ou não? Eu não sei se colocou, Lolite. Deixa eu colocar aqui, ó. Ai, meu Deus. Será que não entra? Ai, não. Tem que entrar, gente. O que é isso? Ai, meu Deus. E agora? Eu não sou uma boa babá. Ai, Fluttershy, querida. Deixa que eu faço para você. Deixa eu pegar. Deixa eu ver com que outra mamadeira eu pego. Eu vou pegar essa mamadeira de gato. Ei, essa mamadeira era minha, Harry. Cadê disso, querida. Porque agora é minha. Aqui, Fluttershy. Aprenda com a mestre. Dá licença. Deixa eu colocar aqui. E pronto, meu leitinho está esquentando. Aí tá bem. Então você cuida do seu leite, que é menos uma preocupação para mim. Ó, eu vou colocar esse negócio de encher bexiga aqui. Esse daqui é para vigiar o bebê. Eu vou deixar aqui na cozinha, porque eu vou passar a maior parte do tempo na cozinha. Aí esse daqui eu vou colocar aqui na sala para vigiar o Ribbon Dash, para ver se ela não está fazendo bagunça. Ei, eu nem faço bagunça. Ai, cospe chupeta. Não quero chupeta mais também. Deixa eu colocar tudo aqui em cima. Vou ajudar Fluttershy a organizar as coisas. Oh, madeirinhas. Ai, que bonitinhos. Olha, mais chupeta. O que é isso daqui também? É para vigiagem? Ah, não. Isso daqui é a câmera fotográfica dos bebês. E eu quero abrir esses outros presentes. Calma. Olha, tem livro de história. Já sei. Eu vou contar uma história para o Ribbon Dash. Vamos contá-lo, gente? Tem gravura. Ribbon Dash. Olha que gravura. Sim, auto-relevo. Olha que legal. Era uma vez um leãozinho. E esse leãozinho, ele era inscrito no canal do Lully Harrod, sabe? E ele deixava muito fator like no canal. Mas teve um dia... Não, eu não quero ouvir história de leão. Nossa, Ribbon Dash, o que é isso? História de leão, não. Eu quero história de golfinho. Hum, história de golfinho. Ai, vou contar uma história de golfinho. Era uma vez... Como que pega a mamadeira? Eu não estou conseguindo. Está muito quente. Alguém me pega o mamar para mim. Meus bracinhos estão amarrados. Ai, meu Deus. Lá vai a outra bebê chorar. Espera aí, Ribbon Dash. Ai, lunetas do céu. O que eu faço? O que eu faço? Comentem aí se vocês têm irmãozinhos bebês. E se eles choram muito. Porque essas duas aqui choram demais. Olha, tem mais livrinho. O que é isso daqui? Ai, eu vou ter que ver depois mesmo. Será que esse presente acabou? Esse presente acabou. Então depois a gente abre o outro. Harry, calma. Aqui, olha o seu leitinho. Pronto. Deixa eu segurar, gente. Aqui, pronto. Pronto. Muito bem. Glitch, agora eu acho que a Harry vai dormir, hein? Vou colocar a Harry em cima do sofá. Isso. Agora ela dorme. Ai, ela é tão fofinha. Ai, meu Deus. Deixa eu sair de perto. E, meu Deus, para que a Harry está dormindo, menina. Você vai abrir as outras coisas, Fluttershy? Eu vou. Eu vou até levar para o outro andar. Enquanto isso, a gente deixa a Harry dormindo. Será que dá para levar? Tá. Vamos lá? Harry, você não estava dormindo? Eu nem te agravo. Ai, Harry, não. Você já encheu sua barriguinha. Senão você vai ficar com um dodói na barriga depois, se você tomar muito. Ai, não. Tudo bem. Mas pelo menos eu vou ver as outras coisas. Vamos, Fluttershy. Calma, Harry. A gente está rindo. Vamos lá. Eba, eba. Abre os presentes, Fluttershy. Eu vou até deitar aqui na caminha. Eu também vou. Eu vou ficar aqui com você, Harry. Ai, ai, ai. O que será que tem aqui, Lolitos? Deixem aí o Flutter Like se vocês querem descobrir. Aqui, pelo visto, é roupinha, porque tem cabide. Então eu já vou até deixar aqui no closet. Agora... Abre o presente! Abre o presente! Vamos ver. Uau! Tem muita coisa. Olha isso. O que é isso? Eu não sei o que é isso, Lolitos. O que é isso? Ah, eu acho que é um muralzinho de foto, né? Não. Vou colocar de cá e depois a gente vê. Ai, Fluttershy pega mais coisa. Parece que tem carrinho. Tem mesmo. O que é isso? Um berço. Ah, esse berço é meu. Que mentira, é meu. É meu. É meu. Ah, você está parecendo uma minhoca doida. Minhoca é você. Harry, não faz isso. Você está parecendo um bebê chorão. Um bebê muito bravo e feio. É, eu não sou bebê feio, porque esse berço é meu. Ai, Harry. Rainbow, não se preocupe que depois você vai dormir no berço. Hum, tudo bem. Fluttershy, você é legal. Vamos ver o que mais. Olha, Rainbow, tem um carrinho só pra você. Olha, eu tenho um carrinho só pra mim. Esse carrinho é meu, porque o nome do canal é Luli Heritage. Então, Luli Dash. Ei, para com isso. Então, o berço é meu. Ei. Ai, deixa eu empurrar a Harry do carrinho. Será que tem como, Luli? Tem. Ah, sim. Eu vou fazer ela dormir. Opa. Ó. Nana, Harry. Hora de dormir. Ei, não. Eu não estou com sono. Abre mais, Fluttershy. Ai, meu Deus. Vamos ver o que tem aqui. O que é isso? Está vendo suas bebês choronas? Tem outro berço. Eba, esse berço é mais chique. Então, ele é meu. Ei, eu quero outro berço. Ai, meninas, por favor, né? Vamos colaborar. Ó, tem outro carrinho. Dá um pra cada. Olha aqui. Ah, não, gente. Esse carrinho vocês vão adorar. Peraí, deixa eu até tirar esse. Olha isso aqui, Lulitos. Ah, um pra mim e um pra mim. Nossa, tem carinha. Olha a minha piscadinha. Ai, que bonitinho. Você deu um beijinho em mim. Deixa eu ver. Ai, nós somos tão fofinhas. Nós somos uns anjinhos. Nós somos, Ribble Dash. Ai, Lulitos. Quem não gosta dessas bebês? Hã, hã, hã. Ai, ai. A cada coisa que eu passo. Ai, que legal. Olha, estou ficando com só nem Lulitos. Vou falar abaixo agora. Inclusive, enquanto elas dormem, se você aí que está assistindo o vídeo for novo no canal, já se inscreva para fazer parte da nossa família de bebês. Opa, de Lulitos. Elas dormiram. Vamos tirar o carrinho. Agora eu vou colocar aqui, ó. Bem aqui. Finalmente passo nesse canal. Ufa. Agora eu posso abrir as coisas e na hora que elas acordarem, eu mostro para elas. Vamos ver. Ah, isso aqui é coisa de banheiro. Já volto a levar para lá. Vamos levar? Todo mundo junto, ó. Epa. Isso, vamos levar aqui para o banheiro. Uau, esse banheiro é muito chique. Vou colocar tudo aqui. Vai ficar muito top. Ó, tem shampoo. Tem tudo. Ó, que bonitinha. Ó, toalhinha, shampoozinho. Vou colocar aqui no chão por enquanto. Ou dá para colocar aqui em cima. Dá para colocar aqui em cima. Ai, até eu vou querer esses brinquedinhos. Olha, brinquedinho de patinho. Ah, não. Minha felicidade durou pouco. Ah, beijinho, sonho. Ai, não. Essas bebês me dão muito trabalho, Lulitos. Ai, meninas, parem de chorar. Olha que eu pego para vocês. Um brinquedinho de tartaruninho de patinho. Brinquedo? Brinquedo? Iba! Ah, eu quero tomar banho, Iba! Isso não é pra tomar banho, é pra trocar sua fralda fedida. Soutershy, isso me fez lembrar que até agora você não trocou a minha fralda desde o outro vídeo lá da escolinha. Ai, meu Deus, por isso você tá se fedendo até agora, então entra na banheira e fica. Ei, querida, não, eu preciso de ajuda. Calma, Harriet, vamos ver, o que que é isso? Olha, tem mais coisinha aqui. Isso aqui é o quê? Pra dar banho ou não? Ai, eu já sei. Ai, é o bebê conforto? Ai, eu quero, ai, que divertido. Ai, que fofas vocês. Agora vamos abrir a outra caixa, que é a de roupa? Vamos ver. Uau, nossa, tem roupa de grávida, que legal. Nossa, são muito bonitas, só que isso daqui a gente não vai usar hoje, né? Ah, não, tem roupinha até pra bebê. Deixa eu pendurar isso daqui aqui. Tem roupinha pra bebê. Meninas, vem cá. O que que foi, Pottershy? Olha aqui, Raybon. Ai, um gambazinho? Tem até de gatinho. Cadê de gatinho? Não tô conseguindo pegar. Ai, porque tem muito. Ai, a Raybon tá parecendo um bicho. Ai, que fofinha. Ei, Pottershy. Eu não tô parecendo um bicho. Ai, você é muito fofa. Ai, eu não gosto de ser fofa, não. Deixa eu ver o que mais que tem aqui. Pottershy, chega essa caixa pra lá que eu não tô enxergando direito. Deixa eu ver. Que que é isso? Ai, mais roupinha. Nossa, tem muito, né? Ó, não acaba nunca, Pottershy. Pois é, que que é isso? Ai, eu tô aqui de banho. Harry, vamos. Tá parecendo aquelas cozinheiras? Ai, que fofinha. Ei, eu tô engraçada. Ai, gente, eu quero ver roupa. Por que que na melhor parte vocês não me chamam? Hein, hein, hein? Ai, que lindo. Olha. Ai, isso tá parecendo um tigrinho. Ai, tive uma ideia. Olha só, Lulitos. A Harry te virou tigre. E pra você que chegou nessa parte do vídeo, comente aí. Presentes para os bebês. Isso aí. Quero ver todo mundo comentando. Ai, que mais que tem? Awww. Ai, que que é isso, Pottershy? Eu não gostei muito, não. Não tô combinando comigo, não. Ai, Rainbow. Neve, você ficou uma graça. Ah, não, Rainbow. Olha isso daqui. Ai, então peraí. Muda o meu look, né, Pottershy? Ai, Rainbow. Você é muito fofa de qualquer forma. Ei, e eu? Estou parecendo uma tigrinha. Ai, você tá uma graça, Harry. Ai, eu nem sei de qual roupinha que eu mais gostei. E aí, que que é isso? Tem mais óculos? Olha você, Harry. Uau, estou muito estilosa. Estilosa desde bebê. Será que serve em mim? Ah, não é só pra bebê. E eu não tô conseguindo pegar essas roupas. É porque tem muito, né? Ei, Pottershy, você tá trocando a minha roupinha. Eu tô experimentando várias. E você, Harry? Não se preocupe. Uau, apareceu um dinossauro. Todo mundo tem medo de mim. Olha como eu sou brava. Olha, saca só, Lunitz. Eu sou uma bebê brava em cima do berço. Em cima do berço é a parte mais perigosa. Porque é quando o bebê tá irritado quando acorda. Ó. Uau, eu sou o dinossauro Rex. Olitos do céu, ignora. Porque essa daí gosta de passar vergonha mesmo. Harry, vamos prestar atenção nos seus roupinhos? Claro. Ai, é babador. Ai, finalmente babador pra Harry. Porque essa daí baba até. Ei, que que é isso, Pottershy? Que que os leitos vão pensar de mim? Ei, isso não é verdade. Tô brincando. Deixa eu trazer pra cá essa arara. Vamos ver o que mais que tem. Ai, olha essa daqui que fofa. Tem muitas fofinhas. Ai, olha como eu sou soft, Lulitos. É, dinossauro. Nossa, eu tô parecendo o irmão da Peppa. Pera aí, vamos parar, vamos parar. Ai, deixa eu espremer a dar mais roupas. Que mais que tem. Ai, deixa eu ver essa de gatinho. Uma toquinha de unicórnio. Ai, Lulitos. Eu acho que essa daqui é a que eu mais gostei. E tem babadorzinho de morango. Credo. Harry, bom sim, que baba. Ei, pai, eu tava brincando. Dança do bebê. Deixa eu ver esse babador. Ai, que bonitinho. O que é isso? Tem outro toquinho aqui? Deixa eu experimentar. Ai, eu tô parecendo uma bebê reborn. Fator Shai. Me pega no colinho. Ai, que fofinha. Ai, meninas. O que vocês acharam desses novos móveis aqui do Avatar? Nossa, eu sou muito boba. Por que, Fator Shai? Olha, eu tava pra tirar as araras e eu nem sabia. Ah, não, Fator querida. Se eu soubesse de te falado. Pois é, né? Vivendo e aprendendo. Mas, Harry, já que você gosta dessas coisas, você vai organizar tudo isso daqui pra mim depois. O quê? Isso mesmo. Mas agora você pode tirar um soninho. Hora de deixar os bebês dormindo, Luiz. Porque elas tiveram um dia cheio. Ei, eu não quero dormir, Fator Shai. Nada disso. Vocês já viram os preseitos, ganharam um bercinho, roupinhas novas, já mamaram. Então, agora é hora de descansar. Ai, eu tenho que tá me dando um soninho mesmo. Ai, em mim também. Ai, ai, essas bebês são tão fofinhas. E os beijos de hoje vão para Manuela. Para Ana Alice Borges Melo. Para Rafael Milhomens e Maranhes de Goiânia. Para Ana Sofia dos Santos. E para Ana Helena. Beijos. E um beijo para todos vocês. E tchau, tchau, meus lindinhos. Tchau, tchau, galera.